A palavra que bole com a minha alma é casa. Então essa casa virou isso, que não deixa de ser uma casa, continua sendo uma casa. Talvez essa seja a raiz verdadeira do conceito, do aprazível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gente, nosso couvert, pães feitos aqui, toda a panificação é feita na casa, com fermento espontâneo. Uma berinjela agridoce feita aqui e o sarnambi, um vinagrete de sarnambi, que é um molusco do Pará, lá da região norte. Quando eu vim pra cá, era casa. Imediatamente se transformou nesse meio casa e meio restaurante. E quando foi crescendo de uma maneira organizada, mas eu confinada no quarto. A minha vida era uma trilha. Eu falei, você quer conhecer minha trilha? Era uma trilha, porque eu tinha toda uma casa pessoal dentro do meu quarto. O meu banheiro era o banheiro de todo mundo, a população que aqui chegasse. E assim foram seis anos. A decisão de ter saído daqui foi quando eu virei avó. Porque aí, onde que caberia um neto, né? Esse é o nosso palmito, servido na trilha de bambu. Então ele é um palmito in natura, efetivamente. Você tem aí uns 40 centímetros, mais ou menos, do tronco da palmeira. E é uma experiência muito interessante, porque o palmito... Poucas pessoas, pelo menos que não moram aqui no Brasil e tal, não estão muito acostumadas a vê-lo dessa forma. Ou seja, normalmente você está acostumado a vê-lo em conserva. E esse é, obviamente, muito mais fresco. Todos os pratos aqui, eles têm história. E principalmente uma literatura sobre... Enfim, literatura... Não sei se é bem literatura, mas uma historinha. E aí, quando eu coloquei, eu falei, mas que nono darei, né? Pastel de angu. Aí eu fiz a carajé do cerrado, porque essa região... Onde é característico o pastel de angu, é o cerrado mineiro. A massa é do angu. O recheio é uma carninha moída, muito apimentada. E acompanha, do lado, ao invés do quiabo, o giló. O giló agridoce que tem. E a única coisa que permanece do acarajé é o vinagrete de tomate verde. Eu acho que o trivial mineiro é um luxo. Que é a comida feita no dia a dia, que brilha, que tem vida. E é uma comida simples. Mas eu acho que essa é a grande característica da comida mineira. Eu acho que é isso, o trivial. A gente está comendo a galinhada, que é um prato típico do centro-oeste brasileiro. E do interior de Minas também. Só que nesses lugares ela vem ossada. Aqui ela é desossada. Enfim, para facilitar as coisas. E nada mais é do que um arroz com galinha e com uma linguiça mineira que a gente coloca. Eles são cozidos juntos. Então essa, eu acho que, não sei se é exagero, a gente pode falar que é o prato, talvez o prato mais representativo, eu diria, da nossa cozinha. Não falei do feijão. O feijão é uma invenção da chefe, da Ana Castillo, que é um misto de um feijão tropeiro, que é um feijão tradicional da região de Minas. Com a pegada aqui carioca, mas dela que ela inventou. Então ele é cozido com sal e louro. E ele vai esfriando no azeite, entendeu? Ele dava um banho de azeite e aí o resto eu não posso falar não, que é segredo do Estado. Boa! Eu deixava uma carreira de advogado, temporariamente, depois eu voltei a ela. Mas eu deixava uma carreira de advogado no escritório de advocacia no Rio de Janeiro e vim me ocupar do restaurante. O restaurante, na época, tinha nove anos, quase uma década de existência. E a demanda começou a aumentar muito. Era a Ana, minha mãe, sozinha. E aquilo eu comecei a trabalhar cada vez mais para o restaurante até o momento em que eu tive que deixar o escritório para o qual eu trabalhava e me ocupar exclusivamente do restaurante. Nesse momento, por uma coincidência dessas que a gente não consegue explicar muito bem, o restaurante recebeu a visita do Jonathan Noster, que é um cineasta barra sommelier, e que se interessou muito pelo nosso trabalho, pelo que a gente fazia, pela comida, pelo ambiente, pela proposta. Mas não se interessou, na verdade, criticou enfaticamente a nossa carta de vinho à época. Acho que não era uma carta de vinho. Eram vinhos que eram comprados no supermercado, que estavam aqui em 2005. O Pedro chegou primeiro, aí assumiu a questão do vinho. No exato momento que o Jonathan Noster, que generosamente me procurou, dizendo que sabia que esse restaurante era de uma mulher, ele não conhecia o Jonathan Noster, não tinha visto o mundo vinho. E ele veio assim, eu tenho uma gratidão imensa por ele. Eu lembro muito bem que a Ana falou, Pedro, tem um sujeito querendo ver o negócio de vinho aqui no restaurante, aproveita que você está saindo do escritório e vindo para cá, vê com ele, entende com ele aí o que é isso. Foi assim mesmo, esse é um embrião do embrião do embrião da minha paixão e do meu interesse pelo vinho. Tem umas coisas bonitas aqui, ó. Tem uns d'Alva também. E aqui... Cadê? Aqui, ó. Aqui eu estou aumentando a minha coleção, tudo graças ao Lalas, cara. Ele que indicou tudo aqui, tudo trouxe de lá. Eu consigo guardar coisas aqui. Que eu não preciso vender na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou no ano seguinte. Então eu consigo fazer algumas compras aqui. E à medida que a gente vai provando os vinhos, no serviço, na operação cotidiana do restaurante, que você vai vendo, pô, caramba, cara. Isso aqui, com esse Merlot 13 aqui da Era dos Ventos, isso aqui consegue segurar uns 5 anos, cara. 6 anos, isso aqui está bom. Vamos guardar uma caixa? Bota uma caixa, como a gente faz. Bota uma caixa guardada. E dali a 5 anos você volta para ver como é que aquilo está. E a cada ano a gente abre uma garrafa. E vai vendo como é que o vinho vai evoluindo. Então isso é quase um laboratório. Se a gente fosse químico, isso aqui seria um laboratório de química. O café faz parte da experiência. Mais do que fazer parte, ele finaliza uma experiência. Geralmente ele... Então, fomos em busca de uma torrefadora de café. Então a gente comprou uma torrefadora de café. Nos adequamos tecnicamente, fizemos os cursos e tal. E a gente desenvolve as nossas torras hoje aqui. Aqui no restaurante, nós procuramos sempre ter o controle do que nós vamos fazer com o café. Então já que nós temos o estúdio de torrefação, isso me permite explorar ao máximo quais as características de torra. Então assim, sempre ter um contato com o cliente e saber quais as características que ele mais busca de um grão de café. Então eu posso estar brincando de fazer uma torra mais clara, fazer uma torra mais escura. Então assim, nós não produzimos o café, mas nós garantimos quais as características do café que nós podemos, que nós compramos, que é de alta qualidade, com qual perfil ele vai chegar para o nosso cliente. E aí A CIDADE NO BRASIL O projeto consiste em uma vinícola, eu costumo dizer, experimental, porque são apenas dois hectares, mais o que a gente compra de duas uvas brancas, que é a peverela e o trebiano. A gente tem quatro uvas tintas, merlot, teróldigo, tempranilho e marcelã, nesses dois hectares. E a peverela a gente vinifica como vinho tranquilo, mas também como vinho espumante, com um pouco de maceração pericular, com a casca. É um vinho que se tornou muito conhecido, já tive a oportunidade de levar algumas vezes para Portugal e é sempre muito bem recebido. Como o meu guru inicial foi o Jonathan, isso em 2006, final de 2005, 2006, todo o norte da carta, desde então, respeitava aquela linha de pensamento dele, que é bastante radical. Então a gente sempre seguiu o caminho da produção mais pessoal, da produção mais artesanal, no sentido de feita com a mão, familiar, em pequena escala, de vinhos que refletem efetivamente uma safra, uma região, a personalidade do vinhateiro. A gente sempre teve esse norte, mas com o passar dos anos, a gente foi trilhando um percurso cada vez mais atento à questão da produção natural, que não é uma palavra que me agrada muito não. Eu tenho um pouco de resistência em relação a esse termo, mas é o termo que foi cunhado pelo mercado, eu preciso usá-lo, porque é o termo que é conhecido. Então a gente foi, como eu disse, ficando cada vez um pouco mais rigoroso, eu diria, em relação aos critérios nos quais a gente se baseia para fazer a nossa seleção. Eu acho que é um pouco... a gente foi trilhando esse caminho, a gente foi sofisticando os critérios que norteiam o caminho, e isso foi... o resultado tem sido muito bom, eu fico muito feliz. São vinhos que contam histórias, eu acho. Veja este e outros episódios do programa A Essência na página de Facebook da Revista de Vinhos. A Essência na Paz. A Essência na Paz. A Essência na Paz.